É isso aí galera, vai achando que é mole É isso aí É isso aí É isso aí rapaziada Mais uma vez de rolezinho Hoje é domingo, dia 9 Agora são 14 horas e 22 minutos A gente vai pegar mais uma vez o sentido para um paro Onde está tendo o evento é o 16º aniversário do Amigos da Serra Motoclube Nós estivemos lá ontem à noite Ficamos um pouco no show e tudo mais Está muito bom o evento, bastante gente Música boa Hoje eu vou dar uma passada por lá, mas não vou parar E como o objetivo hoje é só andar, dar um rolê Vou tacar M na moto, então Vou passar direto e tal E vamos ver onde a gente sai Segurar que tem pardalzinho Ele é bem na curva Ainda com pressa Aqui é um posto da polícia, tem que passar no sapatinho Vai que os homens estão inspirados hoje Isso aí galera, estamos entrando no perímetro urbano de amparo Ainda com pressa Vamos ver se a estrada vai sair Vamos ver se a moto é boa na terra mesmo Ela foi feita e deixou aquilo Aí Vanessa, André, vamos botar o jubiraca para piar aqui Vai te apertar uma corrida Isso aqui de novo eu achei muito bonito Nossa Esse é a moto aventura Isso aí galera Vai achando que é mole Tá segurando esse alavanco Caiu meio desse barro aí A gente vai sair? Não sei O cara falou que era pegar a estrada de chão e ir embora Ou ele deve ser aquele cara Igual de filme de terror que dá informação Para os caras se perder, passar o chão e pegar É E agora me fodeu Eu vou pra cá Voltando Voltando O cara não falou que tinha encruvilhado aqui O cara não falou que tinha encruvilhado aqui Que os aerajampou para dar uma cunga ali Ó, tu me sentindo e tal, cara Tu me sentindo e tal, cara Pra cá Você quer ver que a gente vai rodar, rodar e sair no mesmo lugar? É, demais Tem quase certeza que a gente tá indo por Um lugar que eu não queria, um lugar errado Porque nós estamos voltando muito pra cá Sei lá também É o manilhão, ele deixou um aguaceiro Alô Primeiro sinal de vida Um homem de carro, muito corajoso Mais sinal de vida Epa Posso a mesma ideia Vocês viram o meu sangue? Não Olha onde a gente tá Já paro Puta que paro Não, rodou, 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 só no mesmo lugar que a gente tava Vou voltar lá e pegar a cara pra esquerda Eu vou Não, eu vou reto aqui, vou subi lá de novo E vou pegar pra esquerda Não Não aceito isso na minha vida não Não aceito isso na minha vida 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 É o senhor, né? Ficou um taqueteuzinho lá Ô barbiro É, né? Dá um talcinhozinho aqui Boa tarde senhor Pra mim senhor hein, que talcinho ali Que talcinho ali? É Vai Vai sair Por aí Aham Vai sair no Toledo Pegar o asfalto, você desce E... Tá Valeu Eu rodei, rodei e saí eu não falo de novo Hehehehe Vai sair no Capitaciano, se quiser sair lá na Itiu É pra lá eu conheço Valeu irmão Valeu É que ele voltou ele chegou Pode falar uma coisa? Eu não escutei nada o que aquele homem falou comigo Eu entendi ele falando Vai sempre pra esquerda Aí tem um curvão fechado, você continua esquerda Depois você pega o asfalto e você vai pra direita Foi a única coisa que eu entendi De novo aqui no tijolinho De novo aqui no tijolinho Pum Pum É só um boquiagem depois É o ralei de crosser Beleza? Agora pra enfiar o carro no buraco deste tem que ter muita coragem É aqui amor Ó Tá vendo? É pra cá Agora cheio, pegou uma estanda certa E caralho Que que eu faço meu deus? Que que eu faço na minha vida? Ó Ó Ó Ficando cada vez mais interessante isso aqui Lembra que ele diga que nós estamos pegando com a estradinha na porta do caledonho, não é? Pra que é isso? Estamos quase, quase chegamos em algum lugar, estamos quase perdendo, a gente já se perdeu mesmo! É, foi engraçado esse cara! Putzê! Ele falou que eu pego um assalto, eu tenho que achar um assalto! E agora? Curvão pra esquerda, né? Foi isso que ele falou, não foi? Joguei um curvão, né? Não pra gente, mas quem perde lá é um curvão! Aí eu quero ver essa placa! Pousada, é pousada, é pousada! Deixa eu ver! Toledo! Albergue Suíça! Vargem Alta é pra lá! Pousada! Pindorama! Pintorama? É um tomão de pinto? Fazenda do Cedro! Fazenda do Cedro! Cultivar! Quanto... Alegro! Circuito Ponte Branca! Não quero levar Ponte Branca, não! Tá doido, não é? Isso, ó! Abaixo do meu olho mesmo! Hã? O sol no meu olho, não viu o buraco no olho! Machucou? O que que foi? Se assustou? Uhum! Aqui é a habilidade dos motocruais! Nunca mais vou falar que minha rua é esburacando! Ei, sol! Vê se não me chega! Você vai me derrubar! Epa! Primeiro sinal de asfalto! Para! Hã? Tem uma placa ali, ó! Tem uma placa ali, ó! Olha lá! Circuito Ponte Branca! Bromélia e natureza! Gato pescador! Montanheiros! Isso, isso! Pindorão, pousada, vai de alto! Montanheiros! Cato Altene! Alto dos ca... Alto dos ca... Alto dos ca... Alto dos ca... Canto... Alegre! Canto alevro, mulher! Canto alevro! Alegre! Abeníra jogando... Abeníra jogando isso aqui, ó! Pera aí! Ah, tem um vasco caindo ali Irmão, dá informação Obrigado Mas que é onde? Não se vejo? Desce Desce A minha moto aqui em cima Será que tem problema subir aqui? Tem um Desce A minha moto aqui em cima É isso ai galera Paramos no barzinho ali pra tomar uma água Pedir mais uma informação aqui Porque eu to mais perdido do que o cego tiroteio Já pedi umas 500 informação nesse vídeo É isso mesmo, aqui é a subida de varjinha Subida de varjinha Descendo É aqui Quentinho do Adriano Falei pegar a descenda, não foi? A primeira descenda, deixei aqui Falei 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 Tua casinha que eu morava ali Falei 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 que aquela casinha ali era boa pra caramba Falei 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 A conta do seu Renato O seu Renato mora ali Ué! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL